Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal E pessoal, hoje irei mostrar aquele vídeo que eu prometi na nossa live Ensinando como você jogava em glory no seu PC Isso mesmo, hoje vou ensinar isso aqui E cara, é algo realmente muito fácil mesmo E algumas pessoas têm a dúvida de que vale a pena jogar É divertido da mesma forma, é fácil, é difícil Atrapalha muito os comandos Cara, na verdade não Ele já vai ficar programado com os comandos semelhantes ao LOL Então quem já joga o LOL vai ter facilidade de se adaptar Porém, para o pessoal que está acostumado ali no toque do celular, no toque da tela Vai demorar um pouquinho para se acostumar Então esse tutorial é mais voltado para o pessoal aí que quebrou o celular, perdeu, foi roubado Não tem celular ainda, não pode jogar vem glory por algum desses motivos E tem um PC em casa que dá para rodar e jogar o vem glory Então trouxe aqui esse tutorial rapidão para vocês aqui com seis passos pequenos e rápidos Bom, o primeiro passo é o seguinte Você vai aqui na descrição desse vídeo Lá tem um link onde você vai baixar o jogo Vai abrir essa página aqui E você vai clicar ali no lado direito superior para baixar o aplicativo Logo em seguida você vai apenas instalar o aplicativo e abri-lo Quando você for abrir o aplicativo pela primeira vez Será o mesmo que usar o celular pela primeira vez tirado da fábrica Você vai colocar no seu e-mail e colocar lá algumas informações Nada difícil, qualquer pessoa pode fazer isso Até crianças aí de sete anos Cara, é mole, é fácil E o que esse aplicativo vai fazer? Ele é um simulador de Android Isso aí, é um simulador de Android E com ele você vai poder jogar os jogos aí do seu celular no PC E em seguida você vai abrir a loja da Google E vai pesquisar pelo vem glory Agora você vai baixar o vem glory Na primeira vez que você abrir o jogo ele vai atualizar E irá te mostrar quais são os comandos E eles são bem simples Você vai utilizar a letra Q, W, E, A e S Ele vai te formar lá com detalhes para que vai servir cada tecla Mas para quem já jogou LOL Pode ficar ciente que vai ser os mesmos comandos E tá aí, agora o VG está instalado no seu PC Falei que o processo era bem fácil, bem simples Espero que isso tenha ajudado algum de vocês Para quem não tem celular aí e está querendo jogar vem glory há muito tempo Por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo Deixando seu joinha, o like Cara, isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos de vem glory Aqui para o canal Comenta aqui abaixo se esse vídeo te ajudou O que você achou sobre o VG no PC Quem testou também comenta E deixa aquele feedback aí Passando a sua opinião para o pessoal E se for novo no canal e não quer perder mais nenhum vídeo Clica aqui abaixo no botão de inscrever-se E ativa as notificações no sininho que fica logo ao lado Assim você será notificado sempre que tiver vídeo novo E aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal Inclusive o nosso grupo lá no Facebook Até a próxima e nos vemos em House Unfold Tchau!